A gente iniciou esse trabalho de expandir o ecossistema de inovação em meados de 2020 e hoje nós estamos numa fase onde a gente está ampliando o ecossistema de inovação para os outros municípios do interior do estado. Hoje o Sebrae vem apoiando fortemente as startups, modelos de novos negócios aqui. Nada melhor do que você possa trazer as empresas inovadoras, as startups e linkar com as empresas tradicionais. Isso é que é o papel que a gente está fazendo. Estamos aqui para isso, para potencializar talentos de soluções para o mundo. E esse aqui é o ambiente perfeito para estarmos nesse momento fazendo todas essas interações.